Trocas de tiros assustaram na noite de ontem os moradores do bairro de Cosme de Farias, aqui em Salvador. Hoje pela manhã, explosivos foram encontrados na região da Caixa d'Água. Este vídeo feito por uma câmera de segurança mostra o momento em que o suspeito de ter colocado os explosivos usando o camisa azul e boné amarelo passa correndo, como se estivesse fugindo do local. Minutos depois, por volta de 4 da manhã, a primeira explosão foi ouvida pelos moradores. Ao todo, foram 5. Aqui nunca teve uma explosão dessa não, foi a primeira vez. Tudo aconteceu na rua Aurélio Rodrigues da Silva, no bairro da Caixa d'Água. Artefatos foram colocados no contador de energia desse prédio e nesta moto de um morador. Os dois foram danificados. Que susto, meu amigo. Imagine, 4 horas da manhã, com 3 crianças dedicadas dormindo. Uma senhora lá em cima, mais duas crianças aqui embaixo. A polícia militar foi chamada e foi até o local, logo no início da manhã. Ao chegarem, os agentes identificaram a mochila abandonada na rua com explosivos, que ainda não tinham sido detonados. Os agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais foram até lá. De forma controlada, os policiais do BOPE fizeram a explosão do material. Segundo a polícia, dentro da mochila que foi abandonada neste ponto, foram encontrados fogos de artifício e rojões pirotécnicos. Agora, a polícia civil vai investigar a autoria e o que teria motivado a situação. Não é um artefato explosivo, foi um artefato pirotécnico, pelo que nós pudemos identificar aqui inicialmente, de fogos de artifício. A explosão que você acompanhou aqui foi uma explosão que foi provocada pelo BOPE no intuito de neutralizar um possível artefato mais lesivo que tivesse dentro da mochila. Na noite de ontem, moradores do bairro de Cosme de Farias também foram surpreendidos com um intenso tiroteio. Segundo a polícia, agentes estavam fazendo rondas no local, quando foram recebidos atiros na rua Antônio Viana. Houve confronto. Um homem ficou ferido e foi levado para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu. Em outro bairro de Salvador, o IAPI, os moradores também têm sido vítimas da violência. Ontem, por volta de 11h30 da manhã, um tiroteio aconteceu no local. Um homem morreu. Ainda no IAPI, na quarta-feira da semana passada, disparos também foram registrados no bairro. Esse vídeo mostra o momento em que homens atiram em um beco. Outros passam correndo. Em uma semana, cinco pessoas morreram no bairro. Há suspeitas a de que a causa da violência seja uma briga entre grupos criminosos rivais.